Os uberlandenses tiveram a oportunidade de renegociar. O mutirão dívida zero vai até o dia 27 de outubro e é uma ação realizada pela Prefeitura de Uberlândia em parceria com o PROCON. Ela tem o objetivo de auxiliar os consumidores na recuperação de crédito e na renegociação de dívida junto a empresas. Para Isis, a ação ajudou também a economizar tempo. Se não fosse aqui, pensa, você ia em quatro lugares para estar vendo se está devendo, se não está, tirando as dúvidas, negociando. E aqui está tudo junto. Endividados com deficiências auditivas também tiveram a oportunidade de resolver tudo num só lugar. Por meio de um sistema de mediação entre empresa e consumidor. E para quem perdeu o período de pré-inscrição, ainda há tempo de participar. Ainda que não consiga fazer a inscrição pela internet, pode comparecer aqui no mutirão, a gente está apto a receber. Nós vamos fazer o seu cadastro aqui dentro do mutirão mesmo. Pode comparecer mesmo que não tenha feito o pré-cadastro. Minas Gerais é o terceiro estado com maior número de inadimplentes. São mais de seis milhões de mineiros endividados. E a instituição que esses endividados procuraram aqui no mutirão dívida zero para renegociações foram os bancos. Eu vim negociar uma dívida que já estava um pouquinho antiga, mas graças a Deus deu certo, a negociação foi ótima. E só tenho a agradecer. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o volume de endividados vem crescendo desde maio de 2022. Mas foi em agosto que a situação de inadimplência avançou. O endividamento bateu na porta de 79% dos lares brasileiros. Vários podem ser os fatores que explicam o aumento do endividamento e da inadimplência. Um deles é o aumento das taxas de juros, que vai dificultar, vai aumentar os custos da dívida, ou seja, dificulta o pagamento dessa e a renegociação dessas dívidas. Mas também temos um cenário ruim, questão do emprego no país. O desemprego causado por uma das maiores crises sanitárias dos últimos tempos foi um dos fatores que colaborou para o endividamento. A pandemia mesmo, que eu sou mãe, tenho filho pequeno, então, por causa da pandemia, atrasou muito a dívida. Agora, esse ano, quem está colocando tudo em ordem, está tudo voltando ao normal, criança na escola, então, enquanto a criança está na escola, você ganha um dinheirinho, faz alguma coisa. Mas com a volta da atividade econômica no pós-pandemia e a realização de ações para renegociações, é possível ver uma oportunidade de recomeço. Ah, eu quero quitar, né, minha dívida, com certeza, está num valor alto por causa do juro, então, tendo essa quitação de 60% até 100% sem juro, com certeza vai todo mundo fazer mais dívida no final de ano. Recomeçar trilhando um caminho diferente. para não voltar ao mesmo lugar. Se fez a dívida, ok, tudo bem, vamos restabelecer o crédito, vamos fazer a negociação, mas saber que daqui para frente eu vou gastar aquilo que realmente cabe no meu bolso e, de repente, o pouquinho que eu ganho, eu já posso também guardar um pouquinho para que aquilo vire um colchão de emergência ou um investimento a longo prazo.